Gente, começando o Anel Militar Subindo aqui, vamos procurar se tem algum item aqui Procurar algum item nessa área, opa, tem um item, cola tábua O seu pendurado, não dá Continuando aqui Ele está em comunicação com o Grand Master, ele deseja se envolver em seus serviços Ele deveria vir para mim primeiro, as preços estão aumentando Você vai pegar o homem e você vai ter o seu preço Send o contrato Done, seu objetivo está no militação Vamos lá Vamos lá, continuando aqui Vai lá, para cá Opa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. A gente continua por aqui, opa, perdi o coletado, poxa, acho que perdi o coletado, consegui, ótimo! Tchau, tchau. Tem que continuar por baixo, eu vou chegar aqui em cima primeiro. Tem que ser jogo rápido, tem que ser jogo rápido porque senão... Olha só! Olha só, não estou conseguindo. Rápido, 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 ele não subiu, gente, não dá. Eu acho que tem ouvido ali para pegar. Vai, oh meu Deus, que vacilada foi esse que eu dei. Vai, vai, oh, vacilada. Meu Deus do céu, você pendura a Strider. Não estou conseguindo, gente. Ah, estou morrendo. O que é que eu consegui? O que é que eu tenho? Não, não dá pra pegar uma hora, ele. Não, não dá pra pegar uma hora. Não, não dá pra pegar uma hora. Tudo bem, gente. Trollada. Trollada. Droga, eu posso me errar a qualquer minuto, gente Pegando um vidro aqui Consegui escapar, gente, de cima do save, ó Putsgrila, gente Putsgrila, putsgrila Vamos lá Não acredito, gente Essa porta aqui não dá para passar Facilada Putsgrila O que é isso? A gente tem um brazo ali. Vamos dar um silêncio aqui. Beleza, não é caro ali. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. É aquela área. Sem outra oportunidade mesmo na volta. Tem um upgrade aqui trancado nessa porta. Na porta da esquerda eu não posso entrar. Putz. Tem um pouco upgrade trancado aqui. Tem provavelmente alguma coisa para pegar ali. Está trancado aqui. Aqui eu não tenho ainda o movimento. Para destravar a porta. O que é isso? Como é que acontece? Estamos chegando lá? Como é que tem a ser? Entendido. Temos um aumento de limite. Um... O que é isso? O que não dá para acessar? O que não dá para acessar? Vou subir aqui. Vamos lá. E agora vamos entrar nessa porta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Salva os olhos. O que é isso? Estranho. 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 Estranha, você tem sido um perico para o Estado. Surreta, ou enfrentes as consequências. Ego! Pest! Não, 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 não. Eu esperava mais do que você. Begon, peste! Try it! Try hard! Não é tão grande, Arn, Strida. Você vai ser terminado! Eu sou a Branca, e você vai ser a strength! Eu sou a Branca! Eu esperava mais do que você. 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 Begon, peste! Não é tão grande, Strida. Cheio de Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, continuando Strider. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui. Oh, caiu. Opa, opa, opa. Aqui continua tudo fechado. Oh, meu Deus. Os caras vão morrer. Opa. Opa. Vamos lá. Tchau. O que é isso? Preza pura, não vejamos Vamos lá, continuando... O que acontece se eu cair aqui? Tem um coletável ali, olha só, peguei coletável Vamos lá subir tudo de novo, gente Desci só para pegar esse coletável Na verdade quando eu comecei a descer Vamos lá subir tudo de novo 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 Nossa, o lindo Nossa, o lindo Nossa, o né Sim, tchau tchau